Olá apaixonados pelo futebol Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está pra dar mais um vídeo do canal Deixe o seu joinha, seu like Se inscreva pra dar uma força, uma moral Pro canal e vamos a notícia E a polêmica da semana É do São Paulo e Palmeiras E o VAR O VAR foi alvo de reclamações do São Paulo Que reclama muito sobre os lances de pênalti Debate esportivo Analisa o jogo Os créditos ao redação Esporte TV da Globo Um abraço a todos, vamos para o vídeo Esse que pra mim não é um contato de imprudência Não é que ele foi sem atenção Sem precaução pra disputa Ele até choca com o Luciano Porque o Luciano também perde o domínio da bola É uma bola que escapa E nesse lance eu concordo com o Matheus Candacan Pra mim é um lance de campo Na minha avaliação não houve o pênalti Eu fico com a decisão do Matheus Candacan Uma intervenção equivocada por parte da Daiane Muniz Que estava trabalhando como VAR nesse jogo Segundo ponto Não tem como você dar um e não dar outro Por mais que sejam contatos diferentes O nível de intensidade é parecido E até a influência na jogada O posicionamento também São parecidos né O Luciano toca na bola primeiro Recebe uma carga por trás e cai É suficiente pra marcar o pênalti? No futebol real? Pra mim não O Rafael sai atrasado da meta Ao invés de socar a bola Soca a cabeça do Murilo Não soca a cabeça Ele resvala o punho na cabeça do Murilo ali É o suficiente pra dar pênalti? Pra mim não No futebol real não Mas se o árbitro marca pênalti Tinha um lance Deveria marcar em outro E eu tô com o Luiz na questão da expulsão do Richard Aquele lance é um lance muito forte É uma solada Quase na altura do joelho do Pablo Maia Não teve a intenção ali É risco de lesão séria É a clássica jogada temerária Inclusive Lu Teve um jogador da portuguesa Que foi expulso contra o Palmeiras Em uma jogada semelhante Quem foi o jogador do Palmeiras? Vitor Andrade Mas em quem foi a falta Do Vitor Andrade? Eu também não lembro Se eu não tô enganado no Marcos Rocha Se eu não tô enganado no Marcos Rocha É então Eu não tô conseguindo lembrar Mas a gente tava comentando antes do programa O Palmeiras viu Mas é um lance com menor intensidade Do que o do Richard Eu concordo Há um debate maior Se ele seria expulso ou não Perdão E tem imagem que mostra com clareza Essa entrada Do Richard Hughes E o VAR deveria ter chamado A explicação que é dada Por um jogador de São Paulo É que o árbitro disse Ah, como saiu o gol Então por isso ele não podia marcar O que tá errado Só se fosse uma falta tática Que aí ele não daria o cartão amarelo Numa agressão Ele tem que dar o cartão vermelho Mesmo que depois saia o gol Eu acho que o Candançã Desculpa, já se cabe Acho que o Candançã Imagina naquele momento Que poderia ser uma falta tática Porque o Everton sai O Richard erra o lance E tenta fazer a falta de qualquer jeito Pra não condicionar o jogador de São Paulo Pra fazer o gol Mas essa é a função do VAR, né? Aí que entra a importância do VAR no jogo Corrigir um erro em campo Olha lá O árbitro não conseguiu ter a melhor visão Não viu que o lance foi uma falta gravíssima E ele tava na frente do lance Aí é que o VAR pode Aí é que o VAR tem que chamar Entende? E não nos outros dois lances Que são totalmente interpretativos E que precisa ser avaliado Por quem tá dentro do campo Que avalia a velocidade da jogada Né? Eu acho que Pra mim os dois não seriam um pênalti Mas pra mim A marcação do pênalti no Luciano É ainda mais grave Porque o Luciano não tá equilibrado Ele tenta fazer a parede Pra segurar a bola De um passe que vem ruim Ele encosta primeiro na bola Ele não consegue controlar Dominar E não consegue nem se fixar no campo E aí vem essa carga por trás Que é totalmente natural Durante uma partida Sai na sequência Então o problema não é Ele poderia ter corrigido A qualquer momento Sim, sim Teve tempo Não atenua Ah, mas foi gol Então tá tudo certo Né? Pra mim É aí que tá É que fica essa impressão Quando o VAR chega Quando acontece o advento do VAR A gente imagina que Nossa, esses problemas vão acabar A gente vai começar a ver um jogo Onde alguém vai estar olhando Com mais calma Assim Uma frieza E vai poder apontar Onde tem um erro crasso Numa partida E corrigir Mas o que a gente vê É uma situação sendo piorada Porque cada um toma a decisão Tanto quem tá dentro do campo Quanto quem tá no VAR De forma interpretativa É muito subjetivo Pra eu achar Que isso é falta Precisa estar Muito mais claro Ou com uma orientação Que venha da comissão de arbitragem Pra cada regra Que tá escrita No livro das regras Do futebol Ou a regra Ser escrita com mais clareza Não pode tudo ficar Pra interpretação E eu acho que isso piora Né? E aí não é só No Campeonato Paulista Ou no Campeonato Estadual Como um todo No Brasileirão Isso acontece também Quando você tem um árbitro Que não tem tanta experiência Né? O Kandansan Tá iniciando a carreira dele Como árbitro Em jogos Desse porte Desse tamanho É considerado uma das revelações Aqui do futebol paulista Pois é Pode vir a ser um grande árbitro Né? Tem muita coisa pela frente ainda Mas O que fica nítido pra mim É que A intervenção do VAR Em jogos em que os árbitros Não são tão experientes Ela se torna Quase que insuportável É como assim Esse cara Ele não tá habituado A esse tipo de jogo Olha Tem um lance aqui Que se eu tivesse em campo Talvez eu marcaria o pênalti Então eu vou chamar ele Aí não é O VAR não foi feito pra isso Isso só tumultua o jogo Confunde a cabeça De quem tem que tomar As decisões dentro de campo No lance do Luciano Ele não dá em campo O VAR chama E ele não dá o pênalti Essa pra mim É a que mais me surpreende Porque quando o VAR chama Agora ele vai Pela pressão de eu ter marcado Exato É porque É o que eu falei São contatos assim Por mais que seja Um é um contato de um De um punho com a cabeça E o outro é uma carga por trás São contatos diferentes Mas pra mim A intensidade é muito parecida E a influência na jogada Também é parecida Como eu citei anteriormente Por isso que eu achei Que ele fosse dar Agora Vamos falar um pouquinho Do campo de bola Vamos Daqui a pouco A gente vai falar Do extracampo também Eu acho assim Um jogo Pra mim Produtividade muito baixa Ofensiva das duas equipes Eu acho que as duas Tiveram a mesma estratégia inicial Que era marcar No campo de ataque E cada uma Tentou superar isso De maneira diferente O Palmeiras usando Mais ligação direta O São Paulo Tentando sair Com um passe mais curto Acho que o Palmeiras Até consegue De início ali Assustar um pouquinho mais Tem finalização De fora da área Do Richard Rios Na cabeçada Do Aníbal Moreno Tem um lançamento Primoroso do Luan Pro Flaco Lopes Nas costas Do Ferrares Que ele acaba Se chocando com o Ferrares Se desequilibrando E não aproveitando Mas o São Paulo Quando começa a encaixar A troca de passes curta Vai encontrando as conexões E superando essa marcação Alta do Palmeiras Consegue realmente Dominar o jogo Faz o gol primeiro E aí eu acho Tanto o Everton Claro que o Richard Rios Erra o domínio Mas acho que é um passe Uma escolha Muito infeliz Do Everton É o tipo de passe Que você não dá Volante está pressionado De cortes No meio do campo No meio do campo Um passe que veio alto Ele não vai pelo chão Verdade Dificultando o domínio E acho que até na finalização Coutinho Sim Ele demora a reagir É uma reação Que é incompatível Até com a qualidade Que o Everton Que o Everton Aliás ele não vive Um bom momento Eu acho que a cobrança Só existe por conta Do nível dele Nesse momento Claro né Com certeza Eu acho que assim A cobrança Muitas vezes Ela passa um pouquinho Do ponto E aí é complicado A gente julgar A passionalidade Do torcedor Sendo que a gente tem Que ter uma postura Racional aqui Mas realmente Ele não vive Um bom momento E o Rafael Fora da discussão Penalti ou não Ele sai mal Ele sai muito mal Uma bola que viaja Ele tem tempo De chegar na bola Também pelo nível Que ele vem demonstrando É um goleiro Que tá muito bem Desde que chegou ao São Paulo Convocado Convocado né Se esperava que ele pudesse Inclusive chegar naquela bola Com facilidade Com tranquilidade Ele sai atrasado E acaba dando Essa margem de interpretação Do pênalti Me parece que Me pareceu no início do jogo Que o Palmeiras Se surpreendeu Com a formação do São Paulo É E tanto que Me pareceu um time Que não tava preparado Pra maneira como o Carpini Montou o São Paulo E ele foi bem astuto Em montar o São Paulo Dessa maneira Conta com dois volantes Que fazem uma leitura De espaço Que é incrível Então tem como Realmente apostar Num esquema diferente Em que ele teve Pouquíssimo tempo Pra treinar Ele mesmo fala disso Mas o São Paulo Conseguiu trabalhar Muito bem com esses alas E aí com essa linha De quatro Que inicia o Palmeiras Ficou muito difícil Pro Palmeiras Fazer a leitura De quem marcar Principalmente Pelo posicionamento Do Hendrick Que o Coutinho já falou Então o Hendrick Ele tenta Suprir uma carência De criação Que o lado esquerdo Tem com o Rafael Veiga Mas aí Não consegue ser Essa referência Porque tem que ficar o tempo todo Cobrindo aquele corredor Que também não é a dele Então a gente vê Uma liberdade Do São Paulo Ali pelos lados De um Palmeiras Que estava tentando Entender o posicionamento E tentando encaixar a marcação Lembrando que o time do Abel Sempre tem uma marcação Muito encaixada Homem a homem quase Encaixa e persegue Encaixa e persegue E não conseguiu encaixar Nesse primeiro tempo E aí o São Paulo Também contou com o Lucas Que faz uma diferença Incrível quando está em campo Porque a partir do momento Que a bola cai no pé dele Que o São Paulo consegue construir Até fazer a bola Chegar ao Lucas Aí o jogo Acontece um outro ritmo Acelera Ele acelera o jogo Objetivo E faz Alguma jogada Vai sair dos pés dele E ele fez um trabalho Bem interessante ali De posicionamento Porque o Lucas Ele não era nem um nove Exatamente Não era o jogador Mais adiantado do time Era o cara mais centralizado Ali desse trio Ferreira, Luciano e Lucas Mas ele não era Um cara espetado Em cima da última linha Do Palmeiras Então isso gerava uma dúvida Tanto no Luan Quanto no Aníbal Moreno O Aníbal Moreno Era o primeiro volante Do Palmeiras Então o Lucas Ele tentava Trabalhar numa região ali Entre o Aníbal Moreno Nas costas Do Aníbal Moreno E a frente do Luan Muito recuado Pro Luan ter que sair Pra caçar o Lucas E aí abrir o espaço Na última linha de defesa E também Muito Nas costas do Aníbal Pro Aníbal ter que vir Fazer o combate Do Lucas E abrir um clarão ali Entre o Aníbal E os outros jogadores Meio campo Agora sobre o Hendrick Eu acho que aí O Abel Que é um excelente treinador Cabe uma Cabe uma crítica a ele Porque Como é que o Palmeiras joga O Palmeiras Mesmo com linha de quatro Ontem né E como a Jéssica Bem falou Se defendeu Com linha de quatro Marcos Rocha Lateral direito Luan e Murilo Zagueiros E Piqueireis O lateral esquerdo O Palmeiras Sempre faz uma saída Com três jogadores E aí Prende um dos laterais Pra isso Prendeu o Marcos Rocha Ontem Pra fazer a saída Com o Luan e com o Murilo Como o lateral direito Tá preso Na saída de bola O que que o Abel faz O ponta daquele setor Vai ficar bem aberto Pra gerar amplitude Pro time ali Do lado contrário Isso não acontecia Porque o Piqueireis Tinha liberdade Pra atacar Então O Zé Rafael Que entre aspas Seria o ponta Com todas as aspas Daquele setor Ele teve liberdade Pra circular pra dentro E ser mais um meio campista Enquanto o Hendrick Ficou bem aberto E aí gente É uma escolha do treinador Em cima de jogadores Que ele conhece muito bem E assim Eu não sei mais De futebol Do que o Abel Não conheço mais o Hendrick Do que o Abel Mas eu tenho certeza Que ele concorda comigo Que a melhor posição do Hendrick Não é jogar o tempo inteiro Aberto pelo lado E aí não era só Pra marcar o Wellington Era também Pra marcar o Wellington Mas quando o Palmeiras Tinha a bola Ele não tinha a liberdade Que ele costuma ter Pra circular pra dentro Pra se aproximar Do Flaco Lopes Pra jogar ali Entre o zagueiro Pela esquerda E o lateral esquerdo Do time adversário E se você prende o Hendrick Tão longe do gol Você não vai ter o melhor dele Sobretudo quando ele tem que Voltar tanto o campo Pra marcar No segundo tempo Ele ajusta É, desgasta E no segundo tempo Ele ajusta isso Eu acho que ele percebe Ali que não tava dando certo Aí ao invés Já bota Alas né Bota Mike Ao invés do lateral direito Fazer essa saída É o Piqueires que vai fazer Então o Piqueires faz a saída Junto com o Murilo e com o Luan Entra o Mike pela direita O Lázaro pela esquerda E aí o Hendrick Pode se aproximar um pouquinho mais Do Flaco Então acho que também A pouca produtividade Ofensiva do Palmeiras Se deve a subutilização do Hendrick Foi muito mal utilizado Acho que teve questões táticas Que definiram o jogo ontem Porque esse equilíbrio A gente só começa a ver A partir do momento que o Mike Entra e começa a fazer a ala direita Aí a gente começa a ver Um equilíbrio maior na partida Mas aí também O Palmeiras decai Nos últimos 15 minutos Decai demais Em termos físicos Até pra aguentar A marcação E aí quando entra Rames pra jogar Junto com o Lucas Os dois jogando De forma solta Confunde demais A marcação E a gente vê um São Paulo Começa a jogar melhor Na reta final do jogo E só pra matar Esse assunto De arbitragem A gente tem um comentário Um trechinho do comentário Do PC ontem No Troca de Passes Sobre os dois Os dois pênaltis O que foi marcado Obviamente tem a prerrogativa De usar as mãos Dentro da área E sair pra jogar Mas o que a gente chama atenção Nesse lance É a maneira como o Rafael vai E o que o árbitro deve focar Que no campo é muito difícil De observar E aí entra o papel do VAR É a ação do Rafael Ele pode sair dessa maneira Pra disputar a bola Tranquilamente Desde que não seja De maneira imprudente E o que o VAR vai buscar Nessa jogada É quem efetivamente Toca na bola E aí na imagem Fechada No campo é muito difícil De perceber Mas na imagem fechada Na recomendação do VAR Mostrando vários ângulos Que a gente pôde ver Na transmissão É quem toca efetivamente Na bola É o Murilo Murilo cabeceia E o Rafael Em nenhum momento Toca na bola Ele atingiu só A cabeça do Murilo Se o goleiro Sai pra uma disputa dessa Toca Tem um contato pleno Com a bola E depois choca Com o adversário Ok Faz parte do jogo Agora quando ele sai Dessa maneira Não toca na bola E atinge só o adversário A cabeça O rosto do adversário Aí tem que ser marcada A penalidade Por uma questão De imprudência Na disputa Por isso A intervenção do VAR Foi correta Nesse lance Então tá aí O ex-árbitro Paulo César de Oliveira Concorda com a marcação Do pênalti E aí O que você acha? Foi pênalti Ou não foi pênalti? Deixe seu joinha Seu like Pra ajudar o canal Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.